Eu já vou mostrar pra vocês um empresário de 44 anos, morreu durante um assalto, foi ontem à tarde em Uba, na zona da mata. Olha só essas imagens aí, câmeras de segurança registraram quando dois criminosos chegaram à mercearia da vítima numa moto. Um deles entrou na loja Armado. A Sarah Miller tem todos os detalhes, balança aí! Nas imagens de uma câmera de segurança, dá pra ver o momento que os dois suspeitos chegam à mercearia em uma moto. Um deles desce. Repare que o homem parece estar armado. O comparsa aguarda do lado de fora e segundos depois o suspeito sai correndo. Veja que algumas pessoas que passavam pela rua se assustam e também correm. O homem sobe na moto e os dois fogem. O caso foi no bairro Industrial, em Uba, na zona da mata. As imagens não mostram, mas o suspeito teria entrado na mercearia pra cometer um assalto. Segundo a polícia militar, durante a ação, o suspeito teria se assustado com a reação do dono e atirou. Um dos disparos acertou Erivelton Silveira Rufato, que tinha 44 anos. Ele foi atingido no peito. O comerciante chegou a ser socorrido e levado para o hospital, mas não resistiu. Ainda de acordo com a PM, os suspeitos foram identificados pelas imagens da câmera de segurança. Um deles foi localizado pouco tempo depois. O rapaz, que tem 22 anos, foi detido na região. A moto dele, que teria sido usada no crime, foi apreendida. Um outro suspeito, de 36 anos, também foi encontrado e detido. A polícia militar informou ainda que os suspeitos cobriram o tanque da moto com uma capa preta pra dificultar a identificação do veículo, que originalmente é vermelho. A capa, as roupas usadas no crime e os capacetes foram encontrados pela PM. Os objetos estavam em um terreno baldio, no bairro San Rafael. O material foi apreendido e levado para a perícia. A polícia civil investiga o caso. O horário de velório e sepultamento de Erivelton Silveira não foi divulgado.